Fala galera, estamos em mais um episódio de finalizações exóticas do Oss TV, o nosso canal dedicado a técnicas de luta livre. Para você que curte esporte de combate, já deixa esse like e vem comigo nessa finalização. A exótica de hoje vai ser o bíceps africano, essa você não conhece, então vem comigo. Oss! Então a chave de bíceps africana nós vamos chegar quando estivamos no domínio lateral. Cobri o bíceps dele com o meu antebraço, cobri, posicionei a perna para travar o braço dele e já sento e já venho sentando, puxando para a chave de bíceps. Cobri, posicionei a perna para travar o braço dele e já sento e já venho sentando, puxando para a chave de bíceps. Estamos aqui, depois eu posso ajeitar como quiser. E aí, o que vocês acharam dessa posição? Comenta aí, não deixe de dar o seu like e compartilhe com aquele teu amigo que merece ter o bíceps instalado. Já conhecia dessa situação? Então é isso aí e até a próxima. Oss! Oss!